o salve galerinha do youtube tudo bem com vocês sejam bem vindos a mais um vídeo meu se você for novo aqui no canal já vai se inscrever no canal aí beleza compartilhe o vídeo com seus amigos aí e deixa o like aí minha tropa é nóis o vídeo de hoje vai ser de textura novamente beleza vai ser textura da calça angelical na calça dao e lembrando família esse aqui vai ser o último vídeo de textura é eu vou ensinar eu vou explicar você aqui direitinho beleza é uns quatro dias atrás cinco eu postei um vídeo no canal o fim do canal mas não vai ser o fim do canal metropa isso aí vai ser só uma mudança no canal beleza vou mudar o conteúdo do canal e a partir de hoje que vai ser o último vídeo de textura e lá pra lá não vai ter mais vídeo de textura beleza só vai ter vídeo de a marcelo 4x4 highlight camp essas paradas tá ligado para vocês verem minha jogabilidade e também para crescer mais imagens na minha tropa então espero que vocês me me apoiai nessa caminhada aí beleza e é nóis minha família é me desculpa aí eu sei que no eu sei que alguns vão entender e alguns não beleza mas eu já ia mudar o conteúdo minha tropa porque rolou um boato aí que a galera já tinha um sistema novo aí que textura daqui uns dia aí vai tá dando banho beleza por três dias então antes disso antes dessa dessa notícia aí que tá rolando aparecer eu já tinha na mente até vou parar de postar textura sei o que porque muitas pessoas entram no vídeo já vai direto por abaixar tá ligado aí vem deixa o like comenta deu certo sei o porque muitas pessoas só assistir o que o tutorial no sistema jogabilidade esse negócio afiado eu tô algumas pessoas assistir a beleza minha jogabilidade alguns aí afiar ou postar manhã textura não só vou trazer vídeo de camp e os que estão comigo eu sei que são sons de verdade né aí a partir de desse último vídeo aqui vai ser vídeo só diferente beleza 4x4 apostado camp essas parada beleza para eu me destacar aí no cenário beleza minha tropa e é isso espero que vocês entendam aí beleza muito obrigado aí para quem me acompanha aí nos bagulho textura e é nossa é conteúdo novo gente nova e é isso é se vocês quiser também o vídeo de tela esticada minha tropa tô jogando aqui na tela esticada no xiaomi note hoje sem perder a sensibilidade beleza sensibilidade fica leve leve de boinha como a coisa normal beleza é só comentar aí no vídeo aí e é isso minha tropa quando terminar que essa jogabilidade aqui eu vou mostrar aqui o tutorial aqui da da textura de como colocar já que é atualizada e a última beleza então é isso minha tropa então se liga nesse que eu falo o que que eu vou dar matei eu tô jogando muito não metropa não tá jogando muito tá um pouco desanimado e também um pouco dizendo mais do canal mas eu tô faltando hoje a partir de hoje tudo novo tá ligado vamos bater aí é uma meta louca aí como conquistar as paradas que sendo que aí prometi bastante beleza tomando a bem dizendo a metade do ano e é isso beleza aqui eu tava jogando no suave minha tropa porque tá com saudade de jogar no suave né porque assim fica bem levinha minha tropa pai ó tá com saudade da fiável no suave já vestido aqui no suave eu coloquei era só capa velho tá ligado como vocês estão vendo aí se liga movimentação chega fica de boinha beleza esse aqui vai ser minha última equipada e vamos para o tutorial que eu vou mostrar para vocês como colocar a textura beleza minha tropa se liga nesse capa tem tá aí doido pronto rapaziada já abriu aqui o aplicativo beleza o nome do aplicativo que vamos utilizar no vídeo é o Zashiver eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo junto com a textura na textura beleza assim que você abrir aqui o aplicativo você vai vir aqui na pasta download aí você vai procurar que pela angelical beleza no meu caso tá lá embaixo que é textura final angelical você vai dar um clique em cima você vai vir em exibir beleza chegando aqui você vai pegar essa esse arquivo aqui beleza aí você vai apertar e segurar vai vir copiar vai vir na memória interna vai vir Android data aí você vai procurar aqui pela pasta cadê com.dts. Free Fire th dá um clique em cima vai vir em files content cache optional na segunda opção beleza Android gameset Bloods eu acho que é assim que se fala na primeira opção beleza chegando aqui você vai dar um clique no canto superior naquele bagulhozinho lá verde beleza que é para você salvar o arquivo dá um clique em cima aplicar para todos arquivos e vem substituir pronto arquivo descompactado com sucesso feito isso você vai no seu Free Fire e abre se o seu Free Fire tiver aberto você vai e fecha o Free Fire e entra novamente beleza que a textura vai tá pegando de boa sem nenhum erro sem nada e é isso só faça aquele highlight lá louco e falou e vamos lá para a textura que eu vou mostrar para vocês que tá pegando perfeitamente beleza bota simbora troca pronto rapaziada já estou aqui no Free Fire beleza vou mostrar aqui para vocês que a textura está pegando perfeitamente sem nenhum erro sem nada beleza então vou mostrar aqui para vocês aqui agora como vocês estão vendo aí ó textura da Angelical na calçadal beleza e é isso espero que tenha gostado do vídeo aí e lembrando pega arranque pega todos os modos beleza e é isso fique com Deus aí uma ótima semana para todos compartilhe o vídeo se inscreve no canal deixa o like e falou tropa